Fala galera, beleza? Aqui eu estou trazendo mais um vídeo para o canal, Felipe Guimarães Vlogs e hoje mais um vídeo de futebol 2024, rapaziada. E a Konami surpreendeu a todos aí, pelo menos para mim, e anunciou a data da nova atualização V3.4.0, rapaziada. Eu já tinha antecipado em um outro vídeo aqui no canal, para vocês, falando sobre essa atualização 3.4.0. Porém, rapaziada, a Konami acabou adiando, chegou a Season 5 e não trouxe essa atualização. Então, muitos aí não veem e falam, pô, o Felipe está falando fake news, pô, a Konami não trouxe atualização. Bom, a Konami trouxe a Season nova, não trouxe nem trailer. O que deve ter acontecido, rapaziada? Pode ser que atrasou a atualização e a Konami tentou resolver e agora sim vai lançar a atualização. Vou estar falando isso aí, neste vídeo, o que é que vai vir, a data da atualização e muito mais, beleza? Então, bora lá para o vídeo. Vamos estar falando sobre essa atualização. Se você não me segue nas minhas redes sociais, página do Facebook, Instagram e Twitter, siga lá para você acompanhar um pouco mais do meu trabalho. E é isso. Também, caso você seja novo, se puder se inscrever no canal, vamos tentar chegar aos 10 mil inscritos. Seria top demais. Instagram, se você tem um PES 2020 e quer estar deixando ele atualizado com os elencos, transferências, tudo 2024, com o Amazonas, todas as equipes da Série B e muito mais, rapaziada. Clica no link na descrição em uma das minhas redes sociais, me chama lá para você poder adquirir o nosso Option File, beleza? E caso você não tenha também o jogo PES 2020, queira adquirir, para poder baixar o nosso Option File e adquirir também, tem link aqui no canal, vídeo aqui no canal que eu gostei ontem, ensinando como vocês podem adquirir o Option File e o PES 2020, o jogo completo. Então, vamos lá, rapaziada. Essa atualização agora me anunciou dentro do jogo, que vai chegar no dia 21, nesta quinta-feira. Dia 21, estou gravando esse vídeo aqui, dia 18 de março, segunda-feira. É a data que estou gravando esse vídeo aqui. Então, é na quinta-feira, após a manutenção, dia 21 vai estar a atualização. Obviamente, nós podemos baixar essa atualização 11 horas, 11 e meia, por volta desse horário. A gente consegue estar baixando aqui no Brasil, que assim que desliga o servidor, passa umas meia hora, uns 30 minutos, né? Aí a gente pode estar instalando essa atualização. Seja o Xbox, PC ou PS4 ou PS5, você consegue estar baixando. Porém, o servidor online só liga na quinta-feira aí, o horário, 6 da manhã, se não me engano, 5 horas da manhã. Bom, o que virá neste update? Ajustes pontuais de jogabilidade, então, alguns bugs, correções a Konami irá corrigir nesta atualização. Coisas aí que estão acontecendo no jogo, porque é só assim que ela consegue corrigir através de atualizações, como updates assim, né? Não atualizações ao vivo. Para atualizar isso, ela vai também atualizar o Palmeiras, rapaziada. A volta do Palmeiras aí, segundo o próprio Durandil. Beleza? Ele postou um tweet aí, isso daí foi em 25 de janeiro, rapaziada. Ele postou aqui, ó, na futura atualização de futebol 3.4.0, deverá haver um novo estádio mexicano. Certamente o estádio Olímpico Universitário do Pumas, do México, né? Que tem parceria com a Konami, foi isso que ele escreveu com essas palavras. Mas é muito provável que o Palmeiras retorne sob licença também nesta atualização futura. Então, segundo o Durandil, rapaziada, ele que tem acesso aí a arquivos do jogo. Ele consegue no computador lá, acessar vários arquivos. Ele já conseguiu achar arquivos aí da Master League, modo editar e muitas outras coisas. Co-op antes de ter chegado. E da Master League só não chegou ainda porque a Konami não trouxe ainda para o jogo, rapaziada. O modo editar também está tudo bloqueado lá. Ela não trouxe. E também não consegue, também, a galera do PC não consegue trazer. Não é um modo pronto ainda, tá? A Konami está fazendo ainda, né? Então, como ele falou, um estádio novo do Pumas. E o Palmeiras deve voltar aí com o uniforme, com os jogadores atualizados. Quanto ao que ele postou aqui também, né? Nesse outro tweet. Que esse novo estádio também se parece muito com o estádio Del Tauro. Um dos últimos novos estádios falsos, né? Adicionado no PES 2020. E que provavelmente é usado como base de trabalho. Então, foi um outro comentário que ele fez. Quanto a respeito aí do São Paulo, que está sem o uniforme. Não está com o uniforme atualizado. Deve ocorrer essa atualização aí. Neste update. Por que deve ocorrer? Eu não estou afirmando. Porque a Konami, rapaziada. Ela é assim. Ela não dá informações de nada. Ela só postou no jogo que vai chegar a atualização. E que irá também chegar aí pra gente aí um giro gratuito numa box da semana. Que eu acho que vai ser um place of the week. Ou de algum épico. De alguma coisa assim. Que deve chegar nesta quinta-feira. Então, é um giro grátis. Um contrato aleatório. E trouxe também a data da atualização. As únicas informações que eu não trouxe oficial. O que eu estou querendo dizer aqui. É que o Durandil disse que vai vir o Palmeiras. E um estádio novo. Então, deve retornar. O São Paulo não tem nenhuma informação que virá. Pode ser que venha junto na Season 6 em abril. Com a próxima atualização. Ou que chegue agora. Então, vamos aguardar. Lembrando que assim que a atualização. Eu trago um vídeo mostrando o que veio de novidade nesta atualização. Por isso é importante você estar inscrito no canal. Com o sininho ativado. Porque o YouTube não recomenda nem quem está com o sininho ativado. Então, é importante você ativar o sininho. E deixar o like no vídeo. Porque se você for inscrito e não deixar o sininho ativado. Deixar o like no vídeo. O YouTube vai acabar que não recomenda. Então, o YouTube está com esse problema aí. Mas, é isso. Então, esse foi o vídeo. Era mais para informar vocês sobre esse novo update que iria chegar. 3.4.0 Mas, se liga, rapaziada. Outra coisa que a galera pergunta aí. Não vai chegar nesta atualização. Confirmado que não vai chegar. Se chegar, rapaziada. Como eu falei. Chegando em que vem. Ou agora neste Futebol 2025. Mas, não chega neste update. Beleza? Daí, não é informação minha. É oficial que chega em 2025, né? Mais um achismo. Mas, é oficial que não chega neste update 3.4.0. Rapaziada. É muito difícil isso quando eu me trazer neste update. Então, o vídeo mais para informar para vocês. É falando do ajuste de jogabilidade. Tudo que vai chegar nesta atualização aí. 3.4.0. Espero que você tenha gostado. Caso seja novo, né? Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Vamos aí aos 10 mil inscritos. Minhas redes sociais. Páginas do Facebook. Instagram. No meu canal e Twitter. Felipe Gamer Vlogs. Siga lá. Se acompanha um pouco mais do meu trabalho. Caso você queira contribuir para o canal financeiramente. Sendo membro, eu agradeço demais. E, lembrando. Caso você queira adquirir também o Option 5 de qualidade de pés 2020. Link aí na descrição das minhas redes sociais. Me chama lá para você poder adquirir. Com um preço bem bacana. Pelo a qualidade do Option 5. Certo? Então, esse foi o vídeo. Vou ficando por aqui. E até o próximo. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri